Você quer aprender como ocultar os seus inscritos no seu canal? Então vem comigo! Fala pessoal, beleza? Aqui é Alex Leal do blog Conquistando a Sua Meta.com.br e no vídeo de hoje então eu vou ensinar você um passo a passo como você tá ocultando o número de inscritos que você tem no seu canal, tá? Por que que serviço tão é muito importante? Principalmente se você tá no início do seu canal, né? Você tá começando o seu canal agora, então tem muitas pessoas que vão acabar vendo ali a sua thumbnail e-mail, né? A sua thumbnail ali do seu vídeo pra querer assistir mas olha o número de inscritos e vê que tem um, dois inscritos, né? E acaba então não acessando seus vídeos por causa que você tem poucos inscritos. Então no momento que você acaba ocultando ela no começo do seu canal isso é muito importante, porque as pessoas não vão saber quantos inscritos tem e vai aumentar muito a sua chance então de visualizações, né? E consequentemente as pessoas vão se inscrever no seu canal, beleza? Então, o que que você vai ter que fazer agora? Você apenas vai ter que então continuar, tá? Seguir aqui um passo a passo que eu vou ensinar você aqui na tela do meu computador muito simples, muito fácil, ok? Mas antes então eu já peço pra você se inscrever no canal aqui, deixa seu like, tá? Ativa as notificações aqui, o sininho, porque toda vez que eu trouxer um vídeo novo pro canal você vai ser notificado, beleza? E a última coisa pessoal, muito importante, se você tem o seu canal hoje no YouTube sempre tá aqui pela internet, mas ainda não sabe como ganhar dinheiro através da internet aqui abaixo então eu vou deixar um treinamento, tá? Um curso grátis que ensina você a vender pela internet e ganhar todos os dias dinheiro aqui na internet de uma forma muito honesta, tá? E a melhor coisa pessoal, gratuito, não precisa pagar nada pra tá fazendo esse curso, tá? Vai tá aqui abaixo então no primeiro link aqui da descrição só ir ali, faz o curso aí, bora pra cima, ok? E agora então vamos aqui pra tela do computador que eu vou mostrar pra vocês agora sem enrolação como você vai ocultar os seus inscritos no seu canal Fala pessoal, então tô aqui na tela do computador onde eu vou mostrar pra vocês então como então ocultar os inscritos do seu canal Lembrando, tá? É só você seguir esse passo a passo que é muito simples, tá? Muito rápido de fazer, então é só me acompanhar aqui Primeira coisa que você tem que fazer então, você tem que tá logado, tá? No seu canal do YouTube, que nem eu tô mostrando pra vocês aqui em cima, minha fotinho, tá? Você tem que tá aqui logadinho na sua conta e você vai fazer o seguinte Vai vir então aqui nessa opção, personalizar canal, tá? Clica aqui então uma vez com o botão esquerdo, tá? Do seu mouse e do seu teclado, enfim Clicou aqui, a gente vai ser então direcionado pro YouTube Studio, tá? Onde a gente vai fazer essa configuração aqui de forma muito simples Então não tem erro, tá? Só seguir o que eu tô te passando Olha só, aqui vai abrir várias informações, né? Seja então o layout do canal, o brand, informações básicas O que você precisa fazer é ir nessa aba lateral esquerda Que é onde tem a sua foto, tá? E diz aqui o nome do seu canal Aqui embaixo então vai ter várias opções E você vai precisar vir aqui, ó, na configurações É nessa penúltima aqui onde eu tô dando então aqui o zoom, né? Que você tá enxergando aí, ó, configurações aqui, beleza? Então aqui você vai clicar uma vez aqui, certo? E vai abrir as configurações do seu canal Aqui a única coisa que você precisa vir então nesse momento É aqui embaixo mesmo, onde diz canal, aqui, ó Clica uma vez aqui em canal E agora então a gente abre as informações básicas do seu canal Configurações avançadas e qualificação pra recurso Você vai vir nessa opção do meio Configurações avançadas, tá? Clica uma vez aqui E agora aqui, pessoal Aqui que tá, digamos, a principal parte, tá? Que você vai ter que então desmarcar uma opção ali Que não vai aparecer no inscrito do seu canal Aqui tem a questão de ser um vídeo público pra criança, etc Mas você não precisa aqui mexer aqui, tá? Nesse momento não Vai então rolar pra baixo aqui o seu mouse Ou aí no seu teclado, tá? Até chegar nessa opção aqui, ó Contagem de inscritos Então vocês estão vendo aqui onde eu tô dando zoom, tá? Tem aqui a contagem de inscritos No meu canal, no caso, eu deixo ativo Por quê? Porque é um canal que já tem um número, digamos, legal de inscritos, né? Quase 3 mil inscritos Então isso me ajuda bastante As pessoas se inscreverem no meu canal Mas como você hoje não tem muitos inscritos Seu canal é novo Você vai então desativar ela Você vai clicar aqui, ó Tá vendo na caixinha? E vai sair agora Exibir o número de inscritos do canal Vai tá desmarcada E você vai vir aqui em salvar Feito isso Tá pronto, pessoal O seu canal pode ter certeza Que não vai aparecer mais o número de inscritos, tá? Mais uma vez Peço pra você então Se você gostou desse vídeo Não esquece Deixa seu like Se inscreve aqui no canal, tá? E ativa as notificações E assim toda vez que eu lançar um vídeo novo Você vai tá acompanhando aí em primeira mão Beleza? Tamo junto então Até o próximo vídeo Fui! Transcrição e Legendas por Querida Criança e Legendas por Quintena 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 Crian